No Centro de Medicina Desportiva do Hospital da Luz, temos especialistas em várias áreas. Especialistas no joelho da Marta, no pé da Rita, no ritmo cardíaco e na capacidade pulmonar do João. Especialistas na recuperação do Miguel. Na performance do António. Com os profissionais e a tecnologia para levar o desportista que existe em si a ultrapassar todos os seus limites. Centro de Medicina Desportiva Hospital da Luz. Diagnóstico, tratamento, performance. Hospital da Luz. Onde a medicina avança.